Qual é o melhor protocolo para respondedoras com baixa reserva ovariana? Já tentei dois protocolos, o protocolo curto e o protocolo longo, e nenhum deu resultado. Esses foram protocolos tradicionais. Protocolo curto e protocolo longo são dois protocolos de fertilização in vitro tradicional, ou seja, nós não levamos em consideração em absoluto o perfil hormonal da paciente, senão que ela menstrua, segundo ou terceiro dia, ela começa com dosagens máximas. Seja utilizando antagonista, ou seja, um medicamento no final para que não rompam os folículos, ou um medicamento no começo que vai bloquear o ciclo para que não rompam os folículos. Na verdade, mulheres com baixa reserva ovariana que tiveram poucos folículos, o que elas têm que entender e têm que discutir com o seu médico, e isto é um erro muito importante. É um erro importante acreditar que se você tem baixa reserva ovariana, vai ser o protocolo ABCOD, ou X, que vai fazer com que você volte a ter uma reserva ovariana normal. Infelizmente, se você tem baixa reserva ovariana, o mais provável é que você não consiga ter aqueles 15 folículos com 10 a 15 óvulos de uma mulher que tem uma reserva ovariana normal. Não é o protocolo a maneira de estimular. Sim, pode nos beneficiar. Sim, pode fazer com que eu não prejudique meu resultado. Por exemplo, se eu tenho uma reserva ovariana de 0,3, e eu quero utilizar medicamentos para ter 25 folículos, e eu tenho uma reserva de 0,3, talvez aquela dosagem de medicamento vai ser sim prejudicial para meus folículos, porque existe uma fisiologia, existe um conhecimento já fisiológico a respeito de como estimular isto. Quem não sabe estimular pacientes com baixa reserva ovariana, provavelmente vai ter muitos casos que terão resultados péssimos. Por quê? Porque eles querem estimular com o protocolo normal, uma paciente que não é normal. Se você fez protocolo curto, protocolo longo, com altíssimas medicações, e você teve só um, dois folículos, duas coisas são importantes. Primeiro, talvez não precisa de todo esse esforço. E segundo, você precisa de um olhar pontual. E terceiro, e mais importante, discutir com o teu médico, doutor, eu tenho um hormônio de mulheriano XYZ, qual é a minha expectativa? Será que com um hormônio de mulheriano de 0,2, eu terei uma chance de conseguir um protocolo que tenha 15 folículos? Bom, essa discussão é a que você precisa ter com o teu médico, e essa discussão é o grave problema, principalmente de médicos que não têm muita experiência com essas pacientes, que falam, olha, não, faz fertilização in vitro, eu vou te dar um protocolo que é ótimo para você, por mais que você tenha reserva ovariana baixa, você vai ter um ótimo. Não é uma realidade. Nós temos que entender que cada paciente tem sua qualidade característica, e temos que personalizar para ela, por quê? Porque ela precisa de cuidados pontuais. E outra coisa importante, quanto menor tua reserva ovariana, procurem o melhor laboratório, procurem o mais especialista na tua área, porque teus investimentos vão precisar ser o mais eficientes possíveis. E se eu estou num laboratório de baixa qualidade, onde eu vou jogar minha sorte com o protocolo que talvez vai me dar a sorte, e não tenho um bom laboratório, eu posso prejudicar primeiro o resultado, ou o investimento em medicamentos, ou investimento no médico, e meus embriões talvez nem vão crescer num laboratório que não tem qualidade. infelizmente hoje, sim, existem lugares onde os laboratórios não tem tanta qualidade, então vamos focar no seguinte, eu tenho dificuldade, sou uma paciente difícil, beleza, procuro um lugar que tenha qualidade para isso. Eu sou uma paciente comum, que tem 33, 34 anos, lá que é dura, reserva ovariana normal, você vai conseguir engravidar, não necessariamente na primeira, mas vai conseguir engravidar, provavelmente em qualquer laboratório, porque o teu prognóstico é altíssimo. Então, isto é uma realidade, e lamentavelmente vocês precisam tentar, e é para isto que nós trabalhamos, para isto que eu compartilho, para que vocês precisem tentar entender onde que é o lugar. E aí Legenda por Sônia Ruberti